Quais são os principais pontos que devem ser abordados em um treinamento? Eu sou a Maravalli, responde essa dúvida da Luara. Tudo depende do tema do treinamento que você está trazendo para a equipe, tá? Dentro de um sistema de alimentação, a gente pode treinar a equipe em diferentes temas. Os temas obrigatórios são manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. Então, esses são três pontos aí que você precisa abordar no seu treinamento. Se você está ajudando o seu cliente a atender a fiscalização sanitária, através da implantação de boas práticas. Pois a melhor forma para você saber o que você deve abordar no treinamento, que vai vir de encontro com as necessidades do seu cliente e vai fazer diferença para essa equipe, é você, junto com o seu cliente, definir em um dia para você visitar o local e conhecer a equipe, conhecer os processos, conhecer as atividades que eles realizam, conhecer a estrutura do local. Dessa maneira, você vai conseguir fazer uma análise gerada do local, entender em que pontos a equipe acerta, em que pontos eles falham, quais são os assuntos que você, só de observar, percebe que eles precisam aprender. Esses serão os principais pontos que você vai abordar no seu treinamento, tá? Então, entendendo a necessidade da equipe, quais são os assuntos que eles precisam entender, conhecer, para poder aplicar e corrigir falhas nos processos, você vai, então, elaborar, preparar o seu treinamento em cima disso, tá? Então, converse com o seu cliente, entenda um pouco mais sobre o estabelecimento dele, quais são os desafios que eles têm, o que ele gostaria que você falasse no treinamento, isso também é super importante, porque aí o treinamento vem de encontro com aquilo que o seu cliente precisa, que a equipe aprenda. E assim você vai definir o que é mais importante para cada equipe aprender com o seu treinamento. Não é se tem cinco pontos padrão, que todo treinamento eu vou falar sobre isso. O treinamento, ele é feito para cada equipe, de forma personalizada. Então, ajuste o seu treinamento de acordo com a necessidade que o seu cliente tem e que a equipe tem, porque assim ele vai ser assertivo e vai vir de encontro com as mudanças que esse estabelecimento precisa, com as adequações que precisam ser feitas e aí sim ele vai ser um treinamento que vai ser bem aproveitado por essa equipe, tá? Espero que você tenha ajudado, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Até a próxima!